Nesse vídeo, vamos falar sobre ações de dividendos. Eu vou apresentar pra você 12 ações, 12 empresas que vão pagar proventos nesse mês de setembro, ou que pelo menos as suas ações vão ficar ex-dividendo nesse mês de setembro, pra você poder receber o proventos lá em dezembro desse ano, tá bom? Então fica comigo até falando desse vídeo pra você descobrir quais são essas 12 empresas que vão pagar proventos nesse mês de setembro, e eu vou trazer muito mais informações pra vocês. Gente, eu vou falar qual que é o valor que vai ser pago por ação, ação ordinária, ação preferencial, ação em unit, eu vou falar quando que vai ser pago, qual que é a data limite que você tem que ter essas ações na sua carteira pra poder ter direito a receber esse provento, e muito mais, beleza? Então vai ser um vídeo bem completo pra ajudar você, e quem sabe ainda não dê tempo de você comprar alguma dessas ações pra você poder receber esses proventos. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aí, beleza? Porque deu um puta de trabalho pra fazer esse vídeo, tive que pesquisar em vários lugares, mas chegar bem aqui as informações pra você, então o vídeo tá bem detalhado, então já deixa seu like aí, e se inscreve no canal, beleza? Pra você não perder nada de todo o conteúdo que eu solto aqui. Todos os dias, eu solto pelo menos um vídeo pra ajudar você a ser um investidor melhor, beleza? Eu falo sobre investimento, bolso de valores, ações e muito mais. Então vamos lá, sem enrolação, pra primeira ação do nosso vídeo. Eu fiz uma colinha aqui no meu computador, beleza? Então de vez em quando eu vou olhar pra cá, porque é muita informação mesmo que eu tive que anotar e separar aqui. Então vamos lá, a primeira ação do vídeo de hoje é a BRDT3, né? O código tá aparecendo aqui, ó, é a BR Distribuidora, código BRDT3 na Bolsa de Valores, vai pagar aí dividendos no dia 1 do 9, ou seja, amanhã a empresa já vai pagar proventos. Quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar 50 centavos pra cada ação que você tiver da empresa na sua carteira. E quem é que vai ter direito a receber esse provento? Quem tiver a ação da empresa até o dia 31 de julho desse ano. Ah, Fernando, eu comprei agora em agosto, então esse dividendo você não vai receber. Mas os próximos você vai ter direito. Além desse dividendo de 50 centavos que ela vai pagar amanhã, dia 1 de setembro, ela ainda anunciou que vai pagar juros sobre capital próprio referente ao ano de 2019. Pra você que não sabe, todas as empresas abertas na Bolsa de Valores que dão lucro, elas têm que distribuir por lei pelo menos 25% do lucro que ela deu no ano de exercício anterior. Então, no caso, o ano mais recente é 2019, então as empresas têm até o final desse ano pra pagar 25% em relação ao ano anterior, que é o ano de exercício. Como a gente teve essa pandemia, algumas empresas seguravam os seus proventos, tá? Então, a BA Distribuidora anunciou que até o dia 31 de dezembro, ela vai pagar 48 centavos em relação aos 25% de juros sobre capital próprio de 2019. E quem é que vai ter direito a esse juros sobre capital próprio? É quem tem as ações da empresa até o dia 4 do 12 do ano passado. Se até essa data você tinha ações da empresa na sua carteira, você vai receber também esses 48 centavos de juros sobre capital próprio. Não é dividendos, tá? É um outro tipo de provento. Bom, vamos lá pra nossa segunda ação do vídeo de hoje. É uma ação que eu nunca ouvi falar também, por isso que é legal eu fazer esses vídeos pra vocês, que eu também aprendo bastante, né? Eu tenho que fazer muitas pesquisas e acabo aprendendo bastante. É a empresa Banco de Brasília. Tá aparecendo aqui o código pra vocês, ó. BSLI. É o Banco de Brasília, que vai pagar juros sobre capital próprio para os dois tipos de ações que ele tem. Ações ordinárias e ações preferenciais. Mas vai ter uma diferença de pagamentos, tá? As ações ordinárias vão receber 59 centavos por ação. Ordinárias são aquelas ações que terminam com o final 3. E as ações preferenciais, que terminam com o final 4, vão receber 65 centavos pra cada ação que você tiver dessa empresa na sua carteira. Quando que vai ser o pagamento? Dia 9 de setembro, tá? Então dia 9 desse mês, vai cair esse valor na sua conta, caso você tenha ações dessa empresa na sua carteira. E quem é que vai ter direito? Quem comprar as ações da empresa até o dia 1, né? Então se você comprar até amanhã, hoje ou amanhã, você vai ter direito a receber a ação dessa empresa. Bom, a terceira ação do nosso vídeo de hoje é a empresa Camil. Hoje também tá aparecendo aqui pra vocês. Uma empresa também no setor de alimentos. Basicamente o carro-chefe da empresa aí, né? É safras de arroz e feijão. Esse é o grande carro-chefe da empresa. Bom, e a empresa vai pagar juros sobre capital próprio? Quando que ela vai pagar? Dia 14 do 9, agora 2020, então dia 14 desse mês. Bom, Fernando, e quanto é que ela vai pagar? Ela vai pagar 40 centavos pra cada ação que você tiver na empresa na sua carteira. E vai ter direito a esses proventos que investiu na empresa até o dia 2 de setembro, beleza? Eu tô soltando esse vídeo hoje, tá? Dia 31 de agosto. Então ainda dá tempo de você comprar as ações, caso você queira, caso você ache uma empresa bacana. Claro, tem que estudar a empresa também. Não é só porque ela vai pagar proventos que você vai comprar. Mas se você quiser, tiver interessado, dá tempo de você comprar e já receber esses proventos. Até o dia 2 você compra, e no dia 14 você recebe 40 centavos. Vamos lá para a nossa quarta empresa no vídeo de hoje, é o Grupo Tenda. Então, essa é a empresa aí no setor de construção civil, tá? O código tá aparecendo aqui também pra vocês, ó. Tende 3 na bolsa de valores. Ela vai pagar dividendos, porém ela não vai pagar agora em setembro, tá? Ela anunciou agora em setembro que vai pagar no dia 30 do 12 desse ano. Então ela quer ter o último dia útil aí desse ano, pra poder fazer o pagamento. E qual que vai ser o valor do pagamento? Vai ser 18 centavos, pra quem tem ação da empresa, até o dia 13 do 7 desse ano. Beleza? Então o Grupo Tenda aí, infelizmente, né, já passou a data X, não dá mais tempo de comprar. E se você estiver aí pesquisando, né, querendo saber quanto que ela ia pagar, ela vai pagar exatamente no dia 30 de dezembro. Bom, a próxima empresa do vídeo de hoje é mais uma empresa do setor de ramo de alimentação, né? Uma empresa do setor de alimentos não processados. A empresa Josapar, pode estar aparecendo aqui pra vocês, ó, Jopa 3 na bolsa de valores. A empresa vai pagar aí dividendos, e ela vai separar os dividendos entre primeira parcela e segunda parcela. E além de quebrar aí parcelas, ela ainda vai quebrar ações ordinárias e ações preferenciais. Então se liga só aí pra você não perder nada. A empresa Josapar vai pagar os dividendos pras ações ordinárias, com final 3. A primeira parcela vai ser no dia 8 do 9, tá? Dia 8 agora de setembro. É um valor de 71 centavos. E as ações preferenciais, que é com final 4, serão de 79 centavos. Essa é a primeira parcela. E a segunda parcela será no dia 8 de outubro, tá? Um mês depois do primeiro pagamento da primeira parcela. E serão os mesmos valores, tá? As ações ordinárias vão receber 71 centavos, e as ações preferenciais, 79 centavos, tá? Tudo lá no dia 8 do 10, que é a segunda parcela. E quem é que vai ter direito a receber todo esse valor de primeira e segunda parcela? É quem tem as ações da empresa até dia 31 de julho desse ano. Próxima empresa, nosso vídeo de hoje, é a Itaúsa. O código também tá aparecendo aqui, ó. ITSA 4 na Bolsa de Valores. Bom, a Itaúsa não vai pagar provérbios nesse mês de setembro. Ela adiou pro primeiro dia 8 de outubro. Então, as ações da empresa, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, né? Dia 31 de agosto. Vai ficar ex-dividendo, ou seja, hoje é o dia limite pra você comprar as ações da empresa, pra poder receber o dividendo que vai ser pago em outubro. Então, dia 1 de outubro, ela vai pagar 2 centavos pra cada ação que você tiver na carteira até hoje, dia 31 de agosto, tá? Então, se você comprar qualquer ação da Itaúsa em setembro, você não vai ter direito ao dividendo de outubro. Bom, próxima empresa é o Banco do Brasil. O código também tá aparecendo aqui, ó. BBAS3 na Bolsa de Valores. Bom, o Banco do Brasil vai pagar juros sobre capital próprio no dia 30 de setembro, tá? No último dia útil desse mês de setembro. Vai pagar 10 centavos pra cada ação que você tiver da empresa. Até que dia? Até dia 13 de setembro. Ou seja, tem ações que ainda dá tempo de você comprar nesse mês ainda e receber dividendos ou juros sobre capital próprio das empresas que eu tô falando aqui. E o Banco do Brasil é uma delas, tá? Até dia 13, você vai ter direito a receber dia 30, 10 centavos pra cada ação. Bom, próxima empresa do vídeo de hoje é mais uma empresa do setor de celulose. E se você estiver pensando na Calabini ou na Suzano, engana o seu. Eu também me enganei, né? Não conhecia essa empresa, nunca ouvi falar, mas fui pesquisar aqui pra poder trazer esse conteúdo pra você do dividendos e descobrir que temos mais uma empresa do setor de celulose aqui no Brasil. É a empresa Celulose Airani, ou Irani, código Rani3 na Bolsa de Valores. Vocês estão vendo aqui a logo da empresa e o código, né? Rani3 na Bolsa de Valores. Bom, a empresa vai pagar juros sobre capital próprio. Que dia? Vai pagar no dia 15 de setembro um total de 18 centavos pra cada ação que você tiver da empresa na sua carteira, tá? E quem já tem direito? Vai ter direito quem tiver as ações da empresa até dia 28 de agosto, tá? Eu já vou aproveitar esse vídeo pra responder algumas dúvidas. Muitas pessoas perguntam. Eu comprei a empresa um dia depois. Você não vai ter direito. Ah, Fernando, mas eu vendi a empresa um dia depois. E aí, eu tenho direito? Sim, você ainda tem direito, tá? Se você tiver a ação na sua carteira até o dia limite, não importa o que você fez no dia seguinte. Mesmo que você venda a ação, você ainda consegue receber dívida de uma empresa que você já não tem mais em carteira. Pelo menos se aquele dívida for pago até a data limite que você vendeu aquela ação. Já aconteceu isso comigo, né? Eu tinha lá em maio, abril, mais ou menos. Eu tinha ações na Magazine Luiza. Eu vendi em junho, mais ou menos. E eu recebi um provento agora, em agosto. Eu recebi lá de abril. Porque em abril eu tinha as ações na Magazine Luiza na minha carteira. Mas em junho, como eu vendi, eu já não tinha mais. Mas mesmo assim eu recebi. Beleza? Então essas são duas dívida que eu sempre recebo. Vendi a empresa. Eu tenho direito? Sim, você tem direito. Desde que aquele provento vai ser pago na data limite que você ainda tinha a ação na carteira. Se você vendeu depois, beleza. Se antes você tinha a ação, tudo bem. Ah, Fernando, eu comprei depois. Não, você comprou depois, você não vai ter o direito a esse provento. Apenas aos próximos proventos. Então vamos lá. A próxima empresa do vídeo de hoje é a empresa Tiet. A S T E T. Pode estar aparecendo aqui, ó. Uma empresa que eu também tenho na carteira. Bom, a S T E T vai pagar proventos para três tipos de ações diferentes. Ações ordinárias, ações preferenciais e ações units. Units são aquelas ações que terminam com final 11, tá? Que é uma junção de um pouquinho da 3 e um pouquinho da 4. As ações preferenciais e ordinárias vão receber 6 centavos para cada ação que você tiver na empresa na carteira. E as ações de units, que é final 11, que é labinho 11. Final 11? Errou! Vão pagar 33 centavos, tá? E quando é que vai ser esse pagamento? Todo pagamento, tanto das ações ON ou BN e units, vão ser tudo feitos no mesmo dia, dia 23 do 9. E quem é que vai ter direito? Quem tiver a ação da carteira, até dia 11 de agosto, tá? 11 de agosto ali é a conta limite. Vamos lá! A próxima ação do vídeo de hoje é as ações do Carrefour. Aquele supermercado que você sempre vai fazer compra. Tem sim ações na Bolsa de Valores. E tá aqui o código, ó. CRFB3, na Bolsa de Valores, vai pagar juros sobre capital próprio no dia 25 de setembro. Um valor aí de 12 centavos, tá? De juros sobre capital próprio. E quem é que vai ter direito a receber? Quem tem as ações da empresa, até dia 24, agora é de agosto, tá? Você tinha as ações da empresa na sua carteira, ou ainda tem, né? Até esse dia, você vai ter direito a receber 12 centavos pra cada ação. Vamos lá! Penúltima ação do vídeo de hoje. Mas lembrando, se você tá gostando desse vídeo, se eu tô agregando algum tipo de valor e conhecimento pra você, tá gostando? Então investe aí, ó. Investe no like e se inscreve no canal. Pra você não perder nada de todo o conteúdo que eu solto aqui todos os dias. Beleza, galera? Todo dia eu solto pelo menos um vídeo pra ajudar você a ser um investidor melhor. Tem vídeo aqui sobre análise de ações e muito mais. Sempre com vídeos informativos como esse aqui pra ajudar você. Então vamos lá! Penúltima ação do vídeo de hoje. Mais uma empresa que eu nunca ouvi falar, não conhecia. Mas graças a essa pesquisa, eu acabei aprendendo e tô trazendo aqui pra você. É uma empresa de ator de seguros lá da Bahia. É a Companhia de Seguros e Aliança da Bahia. Código que tá aparecendo aqui, ó. CSAB3, na Bolsa de Valores. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Então é, foi mais uma aí pra mim poder colocar no meu radar aí. Bom, vamos lá. A empresa de seguros de Aliança da Bahia vai pagar dividendos no dia 25 de setembro. Quanto que ela vai pagar? Bom, ela vai quebrar entre as ações ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias, que é a final 3, vão receber R$1,01 pra cada ação que você tiver na empresa. E as ações com final 4, que são as preferenciais, vão receber R$1,11, tá? E quem é que vai ter direito? Vai ter direito essas ações? Quem tiver as ações da empresa na carteira até o dia 31 de março, tá? Dia 31 de março é a data limite pra você ter as ações na carteira. Se você vendeu depois, não tem problema. Desde que é até dia 31 que você tem as ações na carteira. Bom, vamos lá pra nossa última ação do vídeo de hoje, nossa última empresa, que é o Santander. Santander, Samb3, Samb4 e Samb11 na Bolsa de Valores. O grupo Santander vai pagar juros sob capital próprio no dia 25 de setembro também. E ele também quebrou, tá? Ele quebrou as ações ON, PN e Units. As ações ON, final 3, vão receber R$0,09. As ações preferenciais, final 4, vão receber R$0,10. E as ações e Units vão receber R$0,20. Tudo isso vai cair de uma única vez na conta da sua corretora no dia 25, tá? Quem é que vai ter direito? É quem comprou as ações da empresa até dia 7 do 8, tá? Agora de agosto, vai receber esses juros sobre capital próprio da empresa, beleza? Se você não gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e pega o nosso e-book totalmente gratuito aí, ó. Como analisar ações, como entender melhor sobre Bolsa de Valores e investimentos, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, eu vejo você apanhando o nosso próximo vídeo. Valeu!